Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô aqui com mais um vídeo do Amin Eu tô aqui com mais um vídeo do Amin porque eu curti muito aquele canal no primeiro vídeo, né? O que aconteceu com o meu cubo? Pega aí! Eu vou pedir que vocês deixem muito like, que se inscrevem no canal e ativem os sininhos de notificações pra sempre tá recebendo vídeo novo, bora! Se você caiu aqui nesse vídeo, quer dizer que você deve gostar e se interessar por esse tipo de conteúdo que fala sobre assombrações e fantasmas Deve ter visto muitos daqueles vídeos americanos, geralmente cortes de vídeo onde tudo parece normal, até algo estranho acontecer Ou se você já tentou se aventurar por um mundo diferente das assombrações Provavelmente viu vídeos sobre fantasmas japoneses, ou yokais no caso Que são vídeos bem mais macabros que os que normalmente a gente vê Mas tem um tipo de vídeo, de uma certa cultura em específico, que é tão diferente quanto e não vi quase ninguém falando sobre Como você deve ter lido no título, hoje falaremos sobre assombrações árabes E não só isso, como também aprenderemos um pouquinho sobre a fonte do medo em sua cultura E como esse povo reage ao presenciar eventos paranormais Hoje iremos analisar alguns vídeos que eu separei que mostram exploradores urbanos que deram de cara com o sinistro Onde os mesmos foram capazes de irritar essas aparições a ponto de desencadear uma série de eventos bizarros E caso você não me conheça, meu nome é mim E seja bem-vindo a Assombrações árabes Antes da gente ir com os vídeos em si, quero dar um pouco de contexto do que está por vir Como vocês já devem imaginar, a cultura deles é bem diferente da nossa Estão dando... Estão dando piruleta Eles não acreditam necessariamente em assombrações e fantasmas Uma série em jeans Que traduzindo aqui pra nós seria algo como gênios Que na cultura árabe e islâmica São seres sobrenaturais descritos como criaturas feitas de fogo Ah, já volto galera Mas vale destacar que pra esse povo ter tanto medo dessas entidades Elas devem ser bem barra pesada Que isso? Algo curioso que eu notei ao analisar muitos desses vídeos para trazer para o canal É como a reação desse povo ver algo sinistro é bem diferente do que a gente costuma ver por aí Vocês vão ver nesses vídeos É totalmente diferente do que um japonês reagindo a um espírito Ou um americano Até mesmo como um brasileiro reage nessas situações Tipo, os caras são casca-grossa demais Eles podem até se assustar Mas medo eles definitivamente não sentem Eles ainda correm atrás do barulho Na real acho que é até eles que assombram os jeans E não o contrário Fico imaginando como esses fantasmas palmole que das Américas iriam sofrer na mão desses cabras Mas chega de enrolar E bora para a parte que vocês mais estão esperando Ok, vamos começar com algo leve por agora Talvez não tão leve Mas dos que eu vou mostrar é um dos mais tranquilos Nele veremos um explorador sem nome entrando em um prédio abandonado Não é o God Galáctico Não, o God Galáctico é diferente Que além do vídeo Jean Hell é capturado por câmeras na Jave Saudita Tem outro vídeo que é Ninja Girl Gameplay É isso que eu chamo de conteúdo variado A primeira coisa estranha do vídeo é logo no início Mas acho que aí é só coisa da minha cabeça mesmo Mas sei lá, nessa janela parece que tem alguém observando de longe Mas acho que isso deve ser só um móvel dentro da casa Já que o cara não mostrou a mínima reação quando viu isso Mas vamos adiante Ao entrar nessa mansão, prédio, sei lá o que Dá pra ver que esse lugar tá bem abandonado É, dá pra ver mesmo Depois de 5 minutos do cara só explorando o local Ele ouve o som de algo sendo arrastado Tipo um móvel E o cara fica de boaça Na real ele ainda pergunta em voz alta se tem alguém ali Com o passar do vídeo mais coisas estranhas vão acontecendo Mais barulhos de coisas caindo, se movendo Mas algo que eu achei bem estranho foi nessa hora Que pode, é uma mulher Com certeza, é uma mulher E aí só aparece um pombo voando Que só desce até o chão e simplesmente some E precisamos concordar que isso é bem sinistro E depois dessa é provável que o pombo até já tenha ido de base Logo após isso, em outra sala Dá pra ouvir um barulhão É, parece que tem algo aí nesse prédio que tá com pouca paciência E o foda é que quando ele vai atrás desse barulho Dá pra ouvir outro de algum móvel dali sendo arrastado Tudo isso pra logo depois passam a serem ouvidos naquele andar superior Esse vídeo, a primeira vez que eu vi eu tava trancando de boa Mas aí nessa hora eu gelei, sério E o cabra, pra provar pra nós que a fé dele é maior que o medo Ele sobe lá pra procurar quem quer que tenha dado aqueles passos E meu irmão, a essa hora eu já tinha dado delta desse lugar faz tempo Porque as coisas só ficam piores Aaaaah Peraí, eu sou minha irmã Peraí Eu não consigo imaginar isso sendo fake Teria que ser algo muito engenhoso E eu nem sei se funcionaria Mas depois disso, além de mais barulhos A única outra coisa mais diferente que tem é esse Mostra se movendo sozinho Após isso, o vídeo acaba De maneira meio repentina até Porque algo parece assustar o homem O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu falei de jogo mobile no canal O cara ficou tão traumatizado que Tá aprendendo técnicas de luto pra enfrentar o dia E eu disse que eu ia começar leve, né? É, mas de boa Esse negócio vai ser um pouco mais curtinho Mas eu acho ele até mais bizarro Esse vídeo foi feito pelo Jacinto Que é um cara que tem um canal explorando lugares assim Mas só dá um like nesse vídeo. O que é aquilo lá? Dá um like. O que é aquilo? Um comelo? É um animal. É uma pelúcia. É, bem bizarro, né? O foda é o cara indo até lá meter a bicuda nessa girafa ou capeta. Ai, imagina. Aparentemente é um boneco, mas meio possuído ou algo assim. Tipo, olha o jeito que essa coisa se move. Isso claramente não é natural. Isso foi um vídeo que ele postou no Instagram, que foi o que me fez adentrar nesse mundo dos vídeos de assombrações árabes e aí ter a ideia de fazer esse vídeo. Ah, está aí atrás. Eu não te vi. Ele postou uma continuação, onde em outra noite ele chamou um amigo e então os dois retornaram a esse local para investigar mais aquele boneco de girafa possuído, já que aparentemente o de assim teria fugido após o final do primeiro vídeo. Esse vídeo é bem enrolado para acontecer alguma coisa, então eu vou logo pular para o momento mais importante do vídeo, onde eles vão de encontro mais uma vez com aquele boneco. Assim que eles veem aquela coisa parada, eles começam a recitar suas orações e essa coisa parece reagir, se movendo igual no primeiro vídeo. E eles vão chegando cada vez mais perto, até o Justin ter a oportunidade de meter o crucoice nessa coisa, dessa vez a derrubando no chão. Mas aparentemente isso só retornou a entidade por trás desse evento bizarro, já que logo após isso eles ouvem um barulho de álcool batendo e então se assustam. Um por segundos após esse primeiro barulho, outro acontece. Dessa vez um barulho semelhante a uma lâmpada estourando. Então outro barulho acontece de vir quebrando. Então os dois forrindo ali. Fica no fogo lá. Lendo os comentários, muitas pessoas falaram que eles estão lidando com um Jin e que ambos agiram de maneira imprudente ou irritar essa entidade e que deveriam ter tomado mais cuidado. Dentre todos os comentários, um com uma marcação de tempo se destaca, onde fala que em uma das sacadas você pode ver a silhueta de um Jin os observando enquanto eles fogem. Para mim isso parece mais uma sombra, mas nada impede de que realmente seja uma presença obscura ali. Nesse próximo vídeo, no canal do O Aventureiro Abdullah Alambari, me perdoem se eu tiver pronunciado errado. Veremos ele explorando um assentamento de trabalhadores que está há anos abandonado. E pelo que eu entendi, parece que há muitos relatos de barulhos e até mesmo clipes nas redondezas e que a causa desse pequeno bairro ter sido abandonado até hoje é desconhecida. Antes disso, convido vocês a apreciarem a maravilhosa abertura desse canal. Pode dizer que não é uma das aberturas mais hards que vocês já viram. Esse vídeo aqui é um pouco mais frenético que aquele primeiro. Logo nos primeiros dois minutos, já conseguimos ver uma aparição espreita. Uma figura com um manto negro. Na real, parece até que o Jin que vimos na sacada do vídeo anterior. E o que a gente consegue ver, esse local está bem abandonado. Um lugar quebrado, enfoeirado, indicando anos de balão. Nesse vídeo, a Alba explora diversas dessas casas abandonadas nesse assentamento. Na terceira, podemos ver novamente aquela figura de manto negro cruzando do lado de fora. E, obviamente, o nosso herói árabe da vez vai atrás da coisa. Mas, nessa altura, ela já tinha sumido. Poucos minutos depois, vemos novamente aquela figura. É como se ela estivesse esbriando pelos cantos, como se procurasse por uma brecha para se aposcar. Me lembrando até os stalkers do Dead Space 2, que eram aqueles inimigos que ficavam escondidos atrás das paredes e esperavam você parar de olhar ou recarregar sua arma para correr em sua direção entre a cara. Em outra casa, logo após entrar, a gente já viu uma dava um pedaço do que já foi móvel caindo e avançando um pouco mais nesse local. Porque, mais uma vez, aquela figura perangulando. E eu me pergunto como o cara que estamos vendo se qualquer esse local consegue caminhar normalmente por aí quando se tem bolas de ferro. Porque é isso que você precisa ter ou ver esse tanto de coisas que aconteceu e não ter o problema de uma vez. E você achando que o Crisdor vai ser um área perigoso, né? Quer dizer, de qualquer uma série. Eu quero um tinte. Mas essas águas, literalmente, a minha mãe vai me dar um tinte. Vem pra casa, mas ela acaba entrando em uma espécie de galpão e logo já é recebido com um pedaço de madeira voando. Logo? Mais pra frente... Não, coitado, meu Deus. Eu quero ir matar a Itália. E começa a se bater. E, obviamente, nosso herói jamais deixaria algo assim passar em branco. Então, ele vai lá e mete a picada na porta, estilo de desenho no quarto. E acho que se aquela figura preta tivesse atrás na hora que ele chutasse a porta, ele ainda ia conseguir dar um suplex estilo a Ashley. Ah, você é da morra. Como ele acaba não encontrando nada naquela sala, ele só mete o delta dali. Mas, claro, que antes ainda vimos a porta se fechar mais uma vez. Ele então sai daquele lugar e volta para a área aberta. Nisso, ele olha para o chão e, além de ossos estranhos espalhados, ela acaba encontrando também um pedido de like. Achou que não ia ter olho, né? É, achou errado. Porque eu estou sempre de olho. Então, peço encarecidamente que caso tenha gostado do que veio até aqui, aí, aí, ele também pediu. E se possível, um comentário. Eu também peço. Deixa o like. E falando nisso, caso essa seja a sua primeira vez aqui, peço que se inscreva no canal. Que eu garanto que você também vai gostar não só dos outros vídeos, mas também dos que ainda virão no futuro. Ok? E por fim, pra quem que assistiu o vídeo dele, o nome é a mim. Ui! Não, é só a minha mim. Ele começa a cantar. E, pelo visto, nessa assombração banca, a cantoria, então, só vai embora. E nosso herói, após isso, também decide ir embora. E assim, acaba o vídeo. Vai ficar por aí. através de um comentário, é que ossos geralmente servem de alimento para jeans. Não só jeans, como assombrações no todo. E em um momento final do vídeo, antes da última aparição, podemos ver diversos ossos espalhados. O que é... não é tão curioso a se notar. Mas agora, bora pro último vídeo de hoje, e você promete que o vídeo vai ser mais explosivo. Ai, que foi? Que foi? Você sabe que, hoje em dia, o pessoal faz causa de qualquer piadinha que seja no mínimo ofensiva a qualquer povo, né? É, eu sei, mas eu só queria alertar eles que o último vídeo seria bom, não. Bom, já que eu acabei de evitar uma piada imprópria para as audiências modernas, para aproveitar que já estou aqui para agradecer a um que eu vou acabar aqui. A gente boa o dragão dos gamers da Vizinhos e mim, que apoiaram o canal através da produção e alguém que vai se tornar membro aqui do canal. E caso você tenha interesse em apoiar o canal, dá o meu pix na descrição, onde você pode contribuir com qualquer valor a partir de 2 reais. Ou também se apoiar membro do canal. Isso tudo já vai ajudar muito. Falou. No último vídeo que veremos hoje, veremos Spike Jin explorando uma residência abandonada, que segundo ele, foi abandonada há muitos anos e não tinha mais um zonanter. Divina a fama que a casa tem naquele bairro, onde diversas vizinhas relatam murmúrios e barulhos de projetos se movendo vindo de dentro dessa casa. Antes de assistirmos, só que me dá uma lenda de que o bairro que colocou um looping de uma música extremamente alta e bem irritante de fundo, então me perdoem por quando vocês tiverem que ouvir. Algo interessante desse comentário a respeito desse vídeo é como ele é diferente dos outros. Ele é bem mais claustrofóbico devido a seu pequeno espaço e o bairro que passa uma boa parte do tempo no corredor olhando pelos arredores, principalmente a porta da frente e a porta atrás dele. É basicamente o gameplay do FNAF 4 aí. Esse vídeo começa ainda mais frenético que os anteriores, já que não dá nem um minuto de vídeo que já podemos ver que já podemos ver com outra figura de manto negro atravessando aquele corredor. Mas dessa vez a gente tem uma visão um pouco mais clara. Podemos ver que parecem sem longos cabelos, emitendo bastante a imagem de uma puxa. Após isso, vemos uma chama que cruzou pelo baíque e pararam em frente à porta. E eu sei que vocês já devem estar com a pulga atrás da orelha com esse vídeo, mas tipo, esse fogo é muito estranho. Tirando o fato dele ter se movido, ele é um fogo que não tem fumaça e o que é que ele está bem em frente a uma tapeçaria. Se isso fosse algo fake, a chance de dar merda e incidiar a porra toda era gigantesca. Teria que ser muito burro para se arriscar assim fazendo um vídeo fake. E como vocês podem ver, o fogo simplesmente não se espalha. Ele fica um tempão assim durante o vídeo, vendo a sumir apenas fora de tela quando o baíque investigava um dos cômodos da casa. Mas voltando para onde paramos, cerca de uns dois minutos após o surgimento desse fogo vivo, o baíque ouve um barulho atrás dele. Logo após a porta em sua frente onde estava aquele fogo se fecha, que parece fazer aquele fogo dar uma intensificada. Então, a porta se abre novamente. E esses eventos continuam pelo vídeo inteiro, principalmente as portas se movendo, até que um hora enfim ele decide investigar o quarto daquela porta que estava atrás dele. Ele dá uma olhada por tudo lá, mas aparentemente não tem nada demais, até ele ouvir um barulho atrás dele e se deparar com uma labareta de fogo na porta daquele quarto, que logo se dissipa, como se estivesse tentando assustar ele. O que eu achei curioso é como parece que esse fogo não possui luz própria. Não era para estar iluminando pelo menos um pouquinho ou eu estou maluco? Alguns minutos depois podemos ouvir mais barulhos por aquela casa e então, mais uma vez, as chamas tomam conta daquela porta do início do vídeo, que também logo se dissipa. Porém agora, é possível ver que há algo espreitando o canto daquela sala, que após ser avistada, logo se esconde novamente. Obviamente, o nosso herói da vez, Baik, vai até lá investigar e aparentemente não tem nada lá. Isso até ele olhar no canto dessa sala e ver seja lá o que caralho seja isso no chão ou encarando. E então o homem num tanque e mete o delta dali. E aí o vídeo acaba. Meu amigo, a primeira vez que eu vi isso, me bateu um arrepio. Seria essa uma das aparências de um Jim? Lendo os comentários desse vídeo, além de muitas pessoas estarem rezando pelas figuras do país, por que estava de 18 mais? O que o Jim estava o tempo todo em contato com ele, já que aquele fogo vivo era o próprio Jim. Isso porque na cultura deles, Jim são descritos como entidades cuja forma verdadeira é um corpo de fogo, sem fumaça. E que provavelmente aquela bruxa no início do vídeo havia realizado algum pacto com o Jim para obter seu controle. E que provavelmente era ela responsável por todos aqueles eventos paranormais. Se parar pra pensar, aquela coisa no chão pode até ser a própria bruxa, já que parecia estar em volta de um manto negro também. Mas se algum de vocês conhece mais dessa cultura, principalmente a respeito de Jim's, convido vocês a debater aqui nos comentários. E olha, pra mim esses vídeos parecem bem genuínos, não sei como seria possível forjar o que acabamos de ver, principalmente nesse último vídeo. Mas se você estiver disposto a ver mais conteúdo assim aqui no canal e não quer esperar por um volume 2 sair, tem um vídeo que eu estarei deixando aqui pra vocês clicarem onde eu analiso vídeos com supostas e até o próximo vídeo. Vai ter volume 2? Vai ter volume 2? Eu quero volume 2, eu quero. se interessar por esse tipo de... Meu irmão... Meu irmão... Meu Deus do céu! Tá, admito que foi assustador um pouquinho. Bom, mas espero que tenham gostado desse vídeo e tchau!